Agora sim, hein? Um, dois, três e... Vai, caiu! Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer. E eu sou o Malu Fischer. E hoje é dia de... Criar dois brinquedos incríveis de corrida! Pra você brincar com seus amigos e ver quem cheia mais rápido! Aqui no canal, nós já fizemos brinquedos de todos os tipos, né, Malu? Nós já fizemos brinquedos com papel... Uou! A lanterna de papel tá iluminando de verdade! Sim! Deixa eu ver o foguete! Olha isso! Eu coloquei seu nome! Que legal! Cadê as estrelas? Olha quantas estrelas eu coloquei! Olha o astronauta! É você! Sou eu? Então, peraí! Tem que ter cabelo verde! Ah, é verdade! Esqueci! Agora sou eu! Com bola! Na verdade, nós usamos um monte de materiais pra que você, através da sua imaginação, comece a se tornar um mini cientista! E por falar em mini cientista, como é que ele se torna um mini cientista, Malu? É só seguir a batida da canção! Tchum 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 Tch A música dos macaquinhos. Os macaquinhos pendurados nesse pé. São seres macaquinhos pendurados? Nós temos as músicas dos legumes. Eu quero ver, duro, eu quero legume. E nós temos também o... Se você sabe cantar as músicas, canta as músicas, posta lá no Instagram e marca a gente. Que a gente vai remarcar você cantando e dançando as músicas lá no nosso Instagram. O link do nosso Instagram tá aqui na descrição. E agora, Malu, vamos começar a nossa experiência. Vamos! Malu, hoje nós temos vários materiais aqui. Deixa eu ver. Sim. Nós temos papel colorido. Eu adoro papel. Olha o que tem aqui, Malu. Canetinha! Canetinho! Ela adora colorir. Deixa eu ver. Eu tenho aqui balões. Que lindo! Eu adoro balões. Próximo, o que mais? Eu fiz uma mágica, Malu. Não, mas ela saiu voando. Eu tenho aqui... Ah! Canudos! Canudos? Malu! Canudos! Não, são canudos de plástico, Malu. Calma! Esses canudos aqui, eles são de papel. Eles são biodegradáveis. Bio? Bio o quê? Biodegradáveis, Malu. Ah! Biodegradáveis! Malu, você não sabe o que são produtos biodegradáveis? Claro que eu sei! Mas conta pra eles que eles não sabem. Malu, eu vou explicar pro pessoal de casa e pra você também. Pra mim não! Ah, sim! Produtos biodegradáveis são produtos que se decompõem através de um agente biológico, Malu. Por exemplo, as bactérias. Aí elas vão e vão destruindo todo o caludinho. E aí, eles somem pra sempre? Ah! Claro que não, né, Malu? Eles se transformam em outra coisa, mas que não agride a natureza, porque na verdade as coisas, elas não somem e nem aparecem do nada. Elas apenas se transformam. Agora vocês sabem! E você também, né, Malu? Então vamos lá! Vamos começar! Acho que helicóptero não foi nada. Então nós vamos fazer um carrinho de corrida! Malu, pra começar o nosso carrinho, nós vamos precisar de rolinhos de papelão. Esses rolinhos você pode encontrar em papel higiênico, em papel alumínio, em papel toalha. Na verdade, todo o nosso carrinho pode ser usado a partir de materiais recicláveis. Que legal, mas já gostei! Então vamos começar pintando a carroceria do nosso carrinho. Cury, é comigo mesmo! Sobrou esse, né? Tá bom. Tchau! Malu, eu terminei o meu! E o meu carrinho é o Rony número 1! O carro de corrida mais rápido do mundo! E o mais bonito e incrível! E o meu é o relâmpago, Malu! O teu tem rostinho? Tem! Gostou? O meu eu só pintei, só. Mas tá lindo, tá colorido! Bem meia boca, né? Tá bom, então vamos lá! Vamos mostrar como é que vai ser! Então, agora que você já coloriu... O seu... Bem bonito! E o seu também? É! O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um pedacinho de canudo... Eu acho que eu tenho que cortar o meu! Sim! E nós vamos precisar também de dois palitinhos de madeira! Pai! Ah! Eu tô meio por fora de carro, pode ser que eu esteja enganada! Sim! Mas eu acho que vai precisar de roda pra esse carro! É claro, Malu! E pra isso nós vamos usar tampinhas de garrafa! Que legal! É só fazer um furinho no meio pra atravessar o palito na tampinha! E se você é um mini cientista na hora de fazer o furo na tampinha, peça ajuda aos seus pais! E agora, Malu, vamos fazer as rodas! Vamos! E agora, Malu, vamos fazer as rodas! E agora é só pegar o balão, mais um pedacinho de canudo e um elástico E prender ele assim Ou você pode prender assim! Malu, mostra pra eles! E esse aqui é o nosso motor! O ar está saindo muito rápido pelo canudo e vai impulsionar o carro pro outro lado! Nós já fizemos alguns vídeos que explicam como é que a pressão funciona! Então, clica aqui que você vai direto pra saber como a pressão funciona! E agora é só prender o nosso motor no carrinho! Olha o meu super carro de corrida turbo! Ele está muito mais rápido que o seu! Não, o meu que está rapidão! É claro que não! É o meu! O meu que está! É o meu carro porque o meu carro é de um cientista! E esse calhambé aqui? Não, o meu que está rapidão porque ele é de mini cientista! Você chamou o meu carro de quê? Calhambé! O quê? Ah, não! Agora eu estou veloz e furioso! E esse vai ser o título do vídeo! Um ótimo clickbait! Vamos pra pista agora! Vamos pra pista! Malu, eu vou ganhar de você nessa corrida porque o meu carro está muito rápido! Eu duvido! Ah, é? Eu já ganhei! Ah, vamos lá, hein! Está preparada? Sim! Então, um, dois, três e enche o motor! Segura! Agora sim, hein! Um, dois, três e... Vai, carrinho! Ah, ganhei! 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 Não valeu! Valeu sim! Não valeu! Valeu sim! Não valeu porque... Já ganhei! Já ganhei! Já ganhei! Já ganhei! Ah, não! Quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza que os nossos carros são tão rápidos que eles conseguem fazer essa pista dobrada! Será? Não sei! Vamos testar! Então vamos testar, Malu! Campeão! 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 Canta a vitória antes do tempo! Porque a primeira corrida foi de velocidade! E você ganhou, Malu! Ele está muito rápido mesmo! Mas agora a segunda parte da corrida é uma corrida de resistência! Será que o seu carro consegue correr a pista toda? Claro que sim! São anos de treinamento! Ah, o meu tem quase três minutos! Eu já ganhei essa também! Vamos ver! Então, Malu, manda ver! Será que ele chega até o final? Vai! Contagem regressiva! Três, dois, um... Vai lá, Malu! Valeu! Valeu! Passou! O quê? O quê? Ah, não! Se o seu passa, o meu vai passar muito mais rápido! Vem pra cá, Malu! Ah, agora sou eu! Acho que eu fiz força demais! Vamos lá! Agora sim! Contagem regressiva! Três, dois... Ih, eu não enchi a bola! Agora sim! Três, dois, um... Lá vai ele! Uou! Uou! Lá vai ele! Vai, carrinho! Ué! E ele chegou com muita pressão! E agora, Malu, essa aqui nós empatamos! Então está dois pra você, um pra mim! E agora é a parte mais difícil! Porque é a parte de força! Qual o carrinho mais forte? Vamos pra pista de obstáculos! Yeah! Vem! 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 E agora, Malu, eu quero ver se o seu carro é forte mesmo Porque você vai primeiro descer uma ladeira incrível Vai subir e descer a rampa E passar pelo campo minado de bolinhas Até chegar lá na chegada Pai, isso virou uma verdadeira pista Hot Wheels Eu adorei porque ela é toda de material reciclado Agora é minha vez de conseguir passar por todos os obstáculos Já! Quase, Malu! Ele foi muito rápido, mas ele não conseguiu passar do campo minado E agora é minha vez E agora é minha vez de enfrentar essa pista fantástica 3, 2, 1, vai, carrinho! Uou! 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 Esse carrinho está muito forte Malu, o seu carro é muito mais veloz que o meu Mas o meu carro tem uma força de 50 mil cavalos Sim! E a gente empatou! É verdade, Malu! E quando a gente empata, todo mundo ganha! Conseguiu! Agora o seu, Malu! Consegui! Esse foi alto mesmo Malu, esse seu carrinho é rápido mesmo Sim! Eu adorei esse vídeo! Eu também, Pai! E o mais legal desse vídeo é que nós só usamos materiais reciclados É verdade! E os minicientistas podem fazer o carrinho que quiser Na casa de vocês e brincar de corrida! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo E se você gostou, dê seu comentário no que você quer ver nos próximos vídeos Um beijo, Pai e Amor! E um abraço pra vocês! Agora o meu carrinho vai ganhar! Ah, quero ver! E um abraço pra vocês!